12 dentes de alho e uma colher de canela em pó Vai transformar a saúde do teu banheiro Hoje eu quero que você aprenda uma coisa muito importante Que é a canela e o alho vai fazer pro ralo no teu banheiro Pra você que tem muito ataque de bicho Principalmente escorpião ou até mesmo baratas Inclusive insetos aí que tem como larvinhas, mosquito da adegue E até lesma e minhocas Hoje você vai estar mandando esses bichos pra longe Com duas componentes que é incrível E já já você vai testar na tua casa e vai ter sucesso incrível Dois alhos Como é que você vai utilizar isso aqui é o seguinte Você vai pegar o alho O alho ele é incrível Ele é um antibactericida, ele é um antifugicida Perticida E vai espantar todos os insetos rastejantes que andam pra fora Você vai colocar bem no centro, tá? No centro do seu ralo Funciona pra qualquer parte da casa Vaso sanitário Pia, pia da cozinha, pia da lavanderia E a canela, o que a canela vai fazer? Aí a canela também é um ótimo fungicida E um ótimo espantador de mosquito da adegue Formigas principalmente Você vai pegar e vai jogar dentro do ralo Olha que incrível Victor, como é que você sabe disso? Meu querido amigo, minha amiga Eu estava sendo atacado aqui Incrivelmente Principalmente você não vai acreditar por minhocas e barata Isso aqui afastou totalmente De uma vez por todas assim, do dia pra noite Quando enquanto você deve fazer isso aqui? Sempre à noite Por quê? Porque à noite é onde o bicho vem À noite é onde aqui Todo mundo quando está dormindo Os bichos vêm aparecer aí pra escangalhar tudo E fazer tudo da tua casa virar um sapato Não é mesmo? Então faça isso aqui à noite Todos os dias que daqui a pouco Uma semana, dois dias, três dias Você não vai ter nem mais um inseto aí Atrapalhando a tua vida Tá? Dois alhos e canela em pó Alho ótimo fungicida Espantador realmente aí De bichos E lógico a canela também vai dar uma potencializada no alho aí Tá bom? Victor Horta na Barana Até a próxima Mais uma dica perfeita pra você Dica rápida Alguma dúvida deixe no comentário Até a próxima e um grande abraço